Imagina, pessoal, quantas placas eletrônicas como essa daqui são jogadas fora, são jogadas no lixo. Por quê? Porque, infelizmente, tem uma certa cultura de que a troca da placa é o que resolve tudo. Só que se eu trocar 10 placas, daqui a pouco tem tanta placa de sucata na minha bancada de eletrônica, que é o que acontece em muitas assistências por aí, o que as pessoas fazem? Pode isso aí ser como lixo, então, ah, vamos jogar no lixo, olha, David. Então, o que vocês podem fazer, pessoal? Vocês podem usar esse lixo para transformar em luxo. Ou seja, vocês podem pesquisar assistências técnicas na cidade que vocês moram ou aos arredores e, por que não, bater um papo com a galera e falar, ah, eu sou estudante de eletrônica, gostaria de aprender e tal. Você não tem uma placa de sucata aí que você poderia me arrumar para eu treinar soldagem eletrônica? Você poderia me ajudar em relação a isso? Então, gente, saia da zona de conforto e busque essa oportunidade, que eu tenho certeza que você vai se encher de placas eletrônicas sensacionais para treinar no mundo. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, tá bom? E detalhe, se você deixar o seu número com uma pessoa ainda, a pessoa fala, opa, tem uma plaquinha aqui para você. A hora que você vai ver, vai chegar lá um caminhão monkey encheado de plaga eletrônica para você treinar os seus conhecimentos, tá?